Agora coloca na tela a imagem da mesa cheinha de dinheiro, aquela imagem, essa imagem aí. Gente, sabe quanto tem aí? Segundo a polícia militar, cerca de R$ 6.574,00. Uma quantia que você, trabalhador, você, trabalhadora, luta para conquistar de forma honesta durante o mês. Mas que no mundo do crime, alguém de maneira fraudulenta consegue esse valor em poucos dias ou até em poucas horas. Essa apreensão aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, do nosso querido Morro do Carapina. Os policiais abordaram um adolescente que corria segurando uma sacola em uma das mãos, o que levantou a suspeita dos PMs. O jovem, então, foi abordado. Ele e toda essa grana foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A suspeita é de que essas cédulas de R$ 50,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e de R$ 2,00 sejam arrecadação do crime de tráfico de drogas.